Estrela Guia de Igarai Em nome da Companhia de Reis Estrela Guia de Igarai Nosso Escolhão, Cochupé, Temperativa Agradecemos pelo convite Mandar um abraço ao povo de Mococa, ao João Ramalho e ao Ilha Bom dia pessoal, bailarai Bom dia pessoal, bailarai Aigua Chupé Mococa, ao João Ramalho e ao Ilha Bom dia pessoal, bailarai 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 Ai, ai, que fica o meu abraço Ai, 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 que fica o meu abraço Ai, 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 de todos os pôr leão Ai, 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 de todos os pôr leão Ai, 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 que fica o meu abraço Amém. Amém. Eu vou saudar as companhias. 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 Ai, ai háam, recebe as simas bençãs, ararai Ai, ai háam, recebe as senas bençãs, ararai Aida, três rei do Oriente, oi da Rai, aida, três rei do Oriente, oi da Rai. Aida, três rei do Oriente, oi da Rai. I am your home, in your glory of God. I am your home, in your glory of God. For my name is mine. Ai, vou saudar a comissão Ai, vou saudar a comissão Ai, eu salto nesta hora Ai, vou saudar a comissão 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 Ai, eu salto nesta hora 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 Recebe as tantas bênçãos Se santo lá da glória 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 Amém. Amém. Nunca cabe a tradição Nunca cabe a tradição Desse nosso santo rei Desse nosso santo rei Desse nosso santo rei Agradeço o bom café Agradeço o bom café Que serveu o posto leão 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 Que serveu o corpo Que serveu o posto leão Que serveu o posto leão Ou agradeço o pal多 Que serveu o posto leão Que apresenta as pastoreias Que apresenta as pastoreias Santo Rei está agradecendo Santo Rei está agradecendo São José de Germaria São José de Germaria São José de Germaria Meu amigo Rodriguinho Meu amigo Rodriguinho Agradeço nesta hora Agradeço nesta hora Agradeço nesta hora São José de Germaria Você é um bom menino Você é um bom menino Excelente coração Um excelente coração Um excelente coração O futuro capitão 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 Sei que vai sentir saudade Sei que vai sentir saudade Quando de nós seis dá a lembrar Quando de nós seis dá a lembrar Eu dou até mais um minuto Eu dou até mais um minuto Me falou, locutor Me falou, locutor Me falou, locutor Você vai ficar com Deus Você vai ficar com Deus Esse Deus é de amor Esse Deus é de amor Esse Deus é de amor Instrumento vai parar Instrumento vai parar Vai parar o capitão Vai parar o capitão Vai parar o capitão Meu pai Meu pai Aqui ficou um grande abraço Aqui ficou um grande abraço De todo meu escolher De todo meu escolher De todo meu escolher Viva 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 Viva